Eiii, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Patifu! E vamos pra mais um Rebel Six, começamos a perder porque assim é legal e o Panetone tá aí com uma desculpinha mas tem o Miguel que tá jogando no controle, mas é mó mentira Ah, que mentira, velho! É verdade, ó! Dá uma olhada com o meu movimento do personagem, ó! Prova pra gente, Panetone! Não, mas isso aí é você normal, isso aí é você normal Ah, eu tô bem, eu tô com o meu movimento, ó! Vou virar pra direita, ó! Olha aí, normal, sempre faz isso, Panetone! Ah, falou! Falou! Paneta! Como é que você? Faz assim, ó! Paneta, Paneta! Não consigo! Olha a velocidade que eu faço! Vai com o Rook aqui, galera! É de graça! Só hoje, hein! O Rook! O Rook! Eu vou pegar aquela torre de Sniper lá, porque eu tô de Frost! Hoje eu vou pegar você! O Rook! O Rook! O Rook! Eu vou pegar em cima! Vocês viram onde os caras nasceram ou não? Eu não vi nada aqui! Ah, seis horas, se não for! Tá! Tô todo batatão aqui! Identifiquei a Ashe, mas aí eu não consegui pegar ela! Opa! Tem alguém aqui embaixo! Sou eu, sou eu, sou eu! Não, não! É um inimigo! Eu tô com o Pius! Tô tentando acompanhar ele! Vai, 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 Paneta! Você vai e eu vou atrás! Diga aonde você vai! Fui eu que fiz! 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 Ele é pro... Tadinha que inocente! Fui eu morri pro do lag agora! Não vem não! Travou tudo aqui! Morreu porque eu vou ser uma batata, nofax! Oh! Pior que eu quase morri aqui também! Porque eu tô de Frost! E... eu dei um tiro nessa gradezinha! Pior que eu quase morri aqui também! Porque eu também sou uma batata! É, eu sou uma batatibhe! Epa... Eeeepaa Começou a live já? Ainda não, ainda não Só no vídeo do patífico que ta rolando Ah, vídeo do patífico pode ir de boa então Porra Qualquer coisa serve Vídeo patífico Nossa nofax, como você é ridiculo né A gente sabe se a gente tem granada Eu sei Pera aqui amigo Snipe de Snipe de Frost Acho que foi a Driza Sabe se a Ashe tem granada? Não, só granada de gás É de gás Tem mais um aqui gente, porque voou granada em mim Deve ser o termita O termita não morreu Morreu Termita não morreu Morreu Nossa, tô achando ninguém, compiu esse aqui mano Então ele ta correndo pelo mapa inteiro Com esse computadorzinho na cara Eu to, eu to E vem falar que ta morrendo por causa do controle Ah, o controle Morreu em Morreu Morreu Onde é que estão os caras vei? Onde é que estão os caras vei? Bota um cargas que eles estão Mano, acho que eles estão em cima do prédio vei Acho que eles estão em cima do prédio vei Em cima do prédio? Tô ouvindo passando aqui É A real é que só pode ser Ah, não, não, to aqui em baixo Nossa velho, esse negocinho não funciona mesmo Cara Não funciona Eu sou a isca Eu sou a isca do time Boa galera Panetta, vamos fazer assim então Você vai na frente É, então Eu vou jogar de escudo então Vamo lá, eu vou jogar de blitz Que ai facilita Ah Não vem chorar não, Nofax Vem chorar não Nofax é assim mesmo, Patife Só chora Minecraft Ai caraca Pera ai que eu não to ouvindo vocês Que o Luis ta fazendo As mudanças Vamos aproveitar essa hora Batatone Alô 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 Tô com afga velho Tô com vontade de morrer Pô Faz muito tempo que eu não tenho hora É, faz um tempinho que eu não tenho hora E vão ficar com a gente? Na live Todos nós, Haru, vai ser uma zona Uma bagunça Dizem Patife no 4 A gente não ouvi vocês ainda galera Espera só um pouquinho que o Luis ta resolvendo aqui Patatone bobão Patatone com cabeça de minhoca Patatone É bom que ele vai ver isso do beat depois Patatone 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 Pensa Aposa Montan Outro Alô ė Tem um cara por lá e jogar na lateral aqui. Sai pra ti, sai pra ti. Ah, matei um ali, mas tá mais bem o outro da direita. Batata. Tô quase morto aqui, mano. O Paetone ficou cheirando o peito do Smoke lá. Ai, na porta direita. Ai, na porta direita. E esse Thermite tá falando? Quem é o Thermite? Pô, no faco. Você tinha que ter uma porta, mano. Tô tentando, não tem cover ali. Tô só atrapalhando os caras. Boa, Paetone. No controle, querido. Eu não acredito, não. No controle, querido. É mentira, tá no controle. Não, você acreditou, Paetone? Ó, me cobre aí. Me cobre aí que eu vou plantar, ó. Tô plantando. Ou ele não tá, ou ele sempre joga no controle. Da parede do outro lado, não faz. Aí, bom, bom, bom. Agora afasta, agora afasta. Tá bem na pontinha, hein, mano. Sobe essa mira no fax. Ele não se vai atirar no joelho do cara. Cara, eu acho que ainda tem um cara por aqui, mano. Vai aparecer esse smoke aí. Fica aí, fica aí. Só marcando a bomba lá, ó. Que orgulho desse time, rapaz. Aí, peraí, peraí, peraí. Vai sair, vai sair no fax aí, minha mão. Você virou no fax. O maluco virou no fax. O maluco levou, o maluco levou o Arthur ali. O Arthur atirou que deu uma batata agora, mas mandou bem. Ó o cara correndo nele, ó o cara correndo nele. Ó o cara correndo nele. Um no fax, outro no fax. Arthur ali tá danando aí. Ah, que tipo de miramento. Agora sim. Caralho, olha o time, o placar. 3 barra 2, 3 barra 1, 3 barra 2, 3 barra 2 e 1 barra 2. Eu peguei só contra assistência só. Tinha que você queiria com 1 barra 2. Controle, foda o controle. Puta pra defender. É, né? Eu falava muito isso quando eu era criança. Eu jogava PS2 na casa do meu primo. Ah, foi o controle. Você fez 5 gols em mim por causa do controle. Agora eu vou matar muito com o controle, velho. Segura, segura, só segura. Bom senhora. Panetone e o senhor Tachanka. É, é nóis. Joga no controle e acha que é bom. Batatão. 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 Ô Panetone, às vezes a gente quer irritar os moleque batata. Não, não acontece aí não, Arthur. Tipo o Nofaxo. Aí a gente joga cantando essa musiquinha pra tudo que o Nofaxo fala. Que chato, velho. Muito chato, né, velho. Muito câncer do jogo. Eles são meus amigos, mano. Meu Deus. FF, FFF. Só os babacas. Ó a bomba, ó a bomba. Uma bomba, ó a bomba. Passa onde é que eu posso ir para mim. Se localizar é uma bomba. Proteja... Restam três furos. Passou um carrinho aqui, hein, destruí Manetone, destruiu um carrinho de controle, rapaz É, rapaz, não é fácil não, isso é pra poucos, viu Os caras nunca spawnam aqui, mano Que lado, que lado, que lado Eu tô lá no prédio do lado, mano Sai, mano, sai do meu tachanca, velho O cara pegou sua tachanca Obata a tachanca Já saiu, já saiu Deixa eu brincar aí Muito obrigado, Paneta Nada, viu Se eles forem por cima, vocês me berram É que eu faço o backdoor aqui Eu vou te berrar, pode eu fazer Assim, eu quero assim, desse jeito Os inimigos localizaram uma bomba Bomba B, how? Essa é um carrinho, carrinho, carrinho Carrinho, carrinho Carrinho, carrinho Que isso, velho? Aqui tá bom Zona de extermínio preparada Tô louco, rá Da onde, não faço? Ah, tá perto de senhora lá Não, a jornada lá de fora É a jornada do corredor, jornada do corredor Eu não sabia que tava aberto Será? Vamos ver se derfaram Vamos ver se derfaram a Frost Já agora, hein Não dá não, mano, nerfaram mesmo, Panetone Nerfaram mesmo, Panetone Carregando munição Opa, caiu alguma trepa aí Eu feri o amiguinho aí, hein E eu matei ele com o tiro no dedão do pé Vai fechar aqui Porque não foi uma boa ideia que eu tivesse aqui, não Ah, cê miou os caras Onde os caras estavam? Tinha um em cima do prédio Não, é onde o Orbe do Thermite ali É, e um Orbe do Thermite Agora eu ouvi passos por aqui Essa é a arma dourada normal, o Patife, ou não? Não, é a nova Patife, só comprando, hein Não, eu compro todos os skins, Panetone Esse jogo aqui só me dá prejuízo na vida Patife, Patife é um amor É, prejuízo Tá dando a deal pro seu canal, porra Não, porra, mas essa skin não é tão bonita pra cá, mas eu achei da hora Eu gostei da metide As da EBIT estão muito... Ah, esqueci que essa arma não precisa carregar Tá no andar de baixo Onde ele tá? Onde ele tá? O martelão, tá no andar de baixo Esqueci que essa arma não precisa carregar, mano Quando eu vi o cara, eu falei Ah, fudeu, deixa recarregar, mas era só atirar Vem, amigo, vem que eu te mato Cara, é mó batata, tá jogando no controle, que nem o Panetone Controle eterno Ô, fecha essas portas aí Ô, Arthur, dá pra fechar essa janela aí, do lado aí, mano Não essa, não essa, a outra Isso, essa aí, que essa aí vai dar dor de cabeça pra vocês Boa, Alex Ah, enganei, bobão Cadê, Alex? O cara ainda tava mirando onde eu tava O que que ele tirou lá, mano? O que que ele viu? Tava tentando meio barato, tava tentando meio barato Tava tentando fazer o tiro ricochetear na parede e pegar no Drizzy, cê não entendeu? É Isso aí, mano Bug louco Pô, Panetone Pô, Panetone Ontem, cara, veio o Endobizer aqui Ele fez o Pô, Panetone de Bob Esponja, cara Muito bom, muito bom Que da hora, mano Ele fez o Pô, Panetone de Bugou Bob Esponja Foi muito engraçado Memetizem isso, por favor É